Com mais de 13.600 inscritos, foi realizado no domingo, dia 4 de fevereiro, o concurso público da Prefeitura de Araras, organizado pela empresa SH Dias, consultoria e assessoria. Ao todo, foram oferecidas 57 vagas no quadro de funcionários do Executivo Municipal, distribuídas em 49 cargos, números que, segundo o secretário de administração, Bruno Rosa, coloca o certame como o maior já organizado pelo município. Até onde temos informações, é o maior concurso realizado pela Prefeitura, seja em número de inscritos, ou seja, na quantidade de cargos e vagas disponíveis. Estamos aguardando agora a divulgação do gabarito preliminar, da fase de recursos, para, enfim, termos a convocação das provas práticas para alguns cargos, conforme prevê o edital. Bruno ressaltou também a organização do concurso, que, apesar da grandiosidade, transcorreu sem problemas. Esse foi um concurso que nós acompanhamos com muita atenção. Não tivemos nenhuma ocorrência, seja ela policial, seja ela relacionada à realização do concurso público. Portanto, avaliamos com um saldo positivo, com um saldo extremamente positivo para a Prefeitura, no sentido da tranquilidade e da segurança com que esse concurso foi realizado. As próximas etapas seguem o previsto no edital, e a expectativa é de que, até o final deste mês, já tenha ocorrido a homologação para início das convocações dos aprovados. Agora tem a fase da realização dos testes práticos, e nós esperamos que, até o final do mês, tenhamos a homologação desse concurso público, e parte das convocações de imediato. Para finalizar, Bruno Rosa antecipou que um novo concurso deverá ser aberto em breve. Temos previsto ainda, para muito em breve, a abertura de um concurso público para guardas municipais. A gente sabe que muitos munícipes vêm procurando essa informação, inclusive no site da Prefeitura, no Facebook da Prefeitura. Portanto, já posso, de antemão, informar que, muito em breve, estaremos publicando o edital, prevendo a realização de concurso público para guardas municipais. Obrigado. 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 Obrigado.